Boa tarde, família da misericórdia. Hoje nós faremos outra meditação do Diário de Santa Faustina, nos dizendo como a alma glorifica e honra a Divina Misericórdia. Louvados sejam Jesus e Maria, sempre sejam louvados. Nós iniciamos esse momento de fé com o sinal da nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa meditação de hoje do Diário de Santa Faustina contemplará o parágrafo 742, onde Jesus diz à Santa Faustina Minha filha, se por teu intermédio peço aos homens o culto à minha misericórdia, por tua vez deves ser a primeira a distinguir-te pela confiança na minha misericórdia. Estou exigindo de ti atos de misericórdia que devem decorrer do amor para comigo. Deves mostrar-te misericordiosa com os outros sempre e em qualquer lugar. Tu não podes te omitir, desculpar-te ou justificar-te. Eu te indico três maneiras de praticar a misericórdia para com o próximo. A primeira é a ação. A segunda, a palavra. E a terceira, a oração. Nestes três graus repousa a plenitude da misericórdia, pois constituem uma prova irrefutável do amor por mim. É deste modo que a alma glorifica e honra a minha misericórdia. Ela, a imagem, deve lembrar as exigências da minha misericórdia, Porque mesmo a fé mais forte, de nada serve sem obras. Vamos repetir este último trecho? Porque mesmo a fé mais forte, de nada serve sem as obras. A misericórdia em nós, no trato com os nossos irmãos, Ela deve ser uma ação diária. E Jesus convida todo cristão a fazer esses atos de misericórdia, Como ele disse a Santa Faustina. E olha, ele indicou a Santa Faustina, e indica para nós hoje, Três maneiras de praticar a misericórdia para com o próximo. A primeira, a ação. Porque a ação tem que vir primeiro de tudo. Sempre, a ação tem que ser a primeira. Segunda, a palavra. E terceira, a oração. Nós muitas vezes invertemos. Quando nós queremos ajudar o irmão, Ah, eu vou rezar por você. Tudo bem, é maravilhoso, é muito válido. Mas se você tiver oportunidade, se você puder, Faça uma obra de misericórdia. Por ação, leve com as tuas mãos, com os teus braços, A misericórdia ao irmão que precisa. Seremos capazes de ir além da oração, Se nós nos colocarmos em movimento, Levando a misericórdia ao irmão necessitado. Lembram da anunciação do anjo a Maria? A mãe da misericórdia? E ela ficou sabendo que sua prima Isabel estava grávida no sexto mês. Ela poderia, Ah, eu vou rezar pela Isabel, vai dar tudo certo. Não. Ela imediatamente se colocou a caminho para servir a sua prima Isabel. A nossa mãe, a mãe do nosso Senhor, nos deu o exemplo. Ela foi ao encontro do necessitado. No caso, a sua prima Isabel. Levar a misericórdia é bíblico. Lembram em Mateus 25, de 34 a 46? Jesus insiste na necessidade de observar as obras de misericórdia. Jesus diz nesse texto, Pois, então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda, Vinde, benditos do meu pai, possuí a herança do reino, Porque eu tive fome e me deste de comer, Eu tive sede e me deste de beber, Eu era forasteiro e me acolhestes, Eu estava nu e me vestistes, Eu estava em inferno e me visitastes, Eu estive preso e viestes me ver. Então eles perguntaram, Mas Senhor, quando foi que eu fiz isso? Te dei de comer ou matei sua sede? Ele disse, Todas as vezes que fizestes aos irmãos mais pequeninos, Foi a mim que o fizeste. São as obras de misericórdia, Ninguém dá de comer por palavras, Ninguém dá de comer só por oração, não é verdade? Então o mais importante é a ação, a ação. Na palavra oração, o final é a ação, É a ação que é a primeira parte, Que nós devemos fazer depois a palavra. São Francisco dizia aos seus confrades, Vão e evangelizem, Se for necessário, usem as palavras. Então é uma lição para nós. E muitas vezes, nós, hoje Jesus está dizendo para nós, Tire o foco das suas pequenas necessidades, Tira o foco da sua necessidade de ser visto, ouvido, Ouça o irmão, Abraça o irmão, Ajude o irmão, Para com esse, não posso, eu não consigo, Nós somos canais da misericórdia de Deus para os nossos irmãos. Santa Faustina dizia a Jesus, Quero transformar-me toda em vossa misericórdia, Para que eu me transforme no vosso reflexo vivo, Ó meu Jesus. E o catecismo da igreja católica nos ensina Que os fiéis, no dia do nosso juízo particular, A cada um será pedido as obras de misericórdia Que fez ou deixou de fazer. Estas obras de misericórdia Darão testemunho a nosso favor perante Deus. As obras de misericórdia, elas reduzem os nossos pecados E com isso nós vamos dando passos para a santidade, rumo ao céu. Jesus nos ensinou e nos deu o exemplo, Ele viveu com os pobres e os oprimidos. E nós, batizados pelo batismo, Somos chamados a sermos outros Cristos. Precisamos não somente guardar a fé, Mas testemunhar e apresentar a esta fé Com a nossa própria vida. Vamos pedir a Jesus essa graça. Jesus, diante do vosso coração aberto, De onde jorram água e sangue, A fonte da divina misericórdia, Eu venho, Senhor, com os vasos da confiança. E quero clamar, Senhor, as graças, Os dons e as virtudes desta santa devoção. Pelos méritos do vosso coração transpassado, Ensina-me, Jesus, a ser misericordiosa. Que os raios da tua misericórdia Tirem de mim toda a treva, Todo o egoísmo, toda a dúvida, Todo a auto-compaixão. Quero passar pelo teu coração misericordioso, Os meus medos, a minha dúvida, Os meus sentimentos de desespero e de fracasso. Eu quero passar pelo teu coração misericordioso, As pessoas que fazem parte da minha vida, As pessoas com as quais eu convivo, Na certeza de que elas experimentarão, Jesus, o teu amor. Vós morreste, Jesus, Mas uma fonte jorrou para nós, E se abriu para o mundo inteiro Um mar de misericórdia. Jesus, ajuda-me a ser misericórdia Para com os meus irmãos. E agora, finalizando esse momento de meditação E atendendo a Jesus misericordioso, Que nós deveríamos reparar os pecados da humanidade Com a recitação do terço, Vamos mergulhar no oceano de sua misericórdia, Tudo aquilo que nós trazemos no nosso coração. Apresente agora a Jesus misericordioso Os seus pedidos, as suas intenções. E você que acompanha todos os dias O evangelho meditado, As parábolas de fé, A leitura diária, O terço da misericórdia, Pode deixar nos comentários os pedidos de oração E nós rezaremos por você. Comente, inscreva-se no canal E compartilhe. Vamos todos Divulgar a divina misericórdia. Rezemos pelo Brasil e pela humanidade inteira Vítima do Covid, Pelo fim da pandemia. Vamos pedir por aqueles que cuidam de doentes e vulneráveis, Aqueles que arriscam suas vidas Para proteger as pessoas infectadas. Mas vamos rezar pela conversão dos pecadores, Por aqueles que estão afastados da fé E não conhecem a Jesus e a sua misericórdia. Vamos pedir por nós, Por nossas famílias, Pelas almas do purgatório, Pelos aflitos e agonizantes deste dia, Pelas intenções do Sagrado Coração de Jesus E do Coração Imaculado de Maria. Não nos esqueçamos de que primeiro nós devemos agir As nossas ações Levando Jesus misericordioso Depois as nossas palavras Em terceiro lugar, as nossas orações Fale para Jesus agora Das suas dificuldades Das lutas que você tem enfrentado Vamos apresentar a Jesus misericordioso Tudo aquilo que está no nosso coração E que nós precisamos da intervenção desse Jesus Que é o Deus do impossível Apresente também agora o seu impossível Aquela graça que só Jesus pode te dar E digamos com toda confiança Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Agora rezemos o nosso terço da misericórdia E não nos esqueçamos de ao terminar dizer com toda confiança Divina misericórdia Fonte de milagres e prodígios Eu confio em vós Salve Maria, Mãe da Misericórdia São José, valei-nos Mas digamos com toda a força Jesus, eu confio em vós Viva Jesus! Tchau 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 Tchau